Eu fiquei esperando aparecer a Vox Conference ali. Não apareceu dessa vez, né? O pior é que quem cuida da comunicação é a minha esposa. Na hora que eu cheguei em casa, eu até converso com ela. Ela falou, como assim você não colocou a Vox Conference no informativo? Ô, Lessa, pode mandar mensagem para ela aí, viu, Lessa? Fala assim, pô, esqueceram a Vox Conference no informativo, na semana da conferência, mas, quem não sabe ainda muito da conferência, segue aí, arroba Vox Central, lá tem tudo da nossa conferência, começa a semana que vem, sexta-feira já, vai ser top demais. Abre sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12, Marcos 2, 1 ao 12, Antes da gente ler, vou te convidar a fazer aquela oração breve e poderosa, de você pedir para Deus falar com você através dessa palavra. Você pode fechar seus olhos e falar com Deus? Deus, fala comigo através dessa palavra, no nome de Jesus, amém. É oração curta, mas ela é poderosa, creia nisso. Vamos ler então, Marcos 2, Diz assim, ó, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na Terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou sua maca, saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, Nunca vimos nada igual. Uma história bem conhecida, quatro amigos que levam um paralítico até Jesus. A casa estava muito cheia, eles não conseguiam entrar ali com o paralítico, tiveram que entrar pelo telhado, e Jesus realiza um grande milagre ali. Nós vamos extrair, através de quatro pontos, princípios relevantes desse texto. Primeira coisa legal da gente entender, Jesus estava ali na casa de Pedro, e essa casa virou o epicentro do mover de Deus. As pessoas estavam ali cercando Jesus, mas algo maravilhoso acontece dentro daquela casa. Nós somos uma igreja em células, e eu queria te perguntar, a casa onde você reúne tem sido o centro do mover de Deus? Você tem visto milagres no lugar onde você se reúne? Com as pessoas? Eu sei que pode parecer meio chocante, e falar assim, Ai, Rodrigo, você está querendo que na minha célula aconteça um milagre? Você está querendo que minha casa fique cheia a ponto de não ter lugar para as pessoas entrarem? Sim. É isso mesmo que eu espero que aconteça em nossas células. Eu espero que sua célula fique tão cheia a ponto de você falar assim, O que eu vou fazer essa semana? Semana passada, Minha célula teve que ser na igreja, não cabia mais na casa do Lucas, onde a gente faz. Tivemos que reunir aqui. Não é o ideal, não, mas estava tão cheia que não tinha como receber na casa dele. Vão multiplicar daqui a pouco, glória a Deus. Mas muito mais do que ver células cheias, eu creio que as células precisam ser cheias, porque a presença de Deus se manifesta de forma sobrenatural ali, e as pessoas são atraídas para esse lugar. E onde a presença de Deus se manifesta de forma sobrenatural, milagres acontecem. Se não tem acontecido milagres na sua célula, se você não tem visto um mover de Deus ali nesse lugar, irmão, eu vou te falar, junta as pessoas da sua célula e comece a orar. Comece a mexer as estruturas ali, porque algo precisa ser transformado nesse lugar. Porque onde Jesus está, acontece mover. E onde acontece mover, milagres e curas acontecem. E eu creio que isso precisa acontecer nas nossas células. Quando essas coisas acontecem, as pessoas saem de lá de forma maravilhada. Olha o que fala no texto, né? As pessoas saíram de lá com a boca aberta. O que eles estavam dizendo? Nunca vimos nada igual. Sua célula precisa ser esse ambiente onde um não-crente chega. Eu creio que vocês já passaram por isso. E é tão gostoso você ouvir quando um não-crente chega na sua célula e ele já fala assim, tem algo diferente nesse lugar. É tão legal quando as pessoas chegam e falam assim, cara, é... Eles nem sabem explicar, né? Eu já ouvi cada termo, tem gente que fala assim, isso aqui é um ambiente de paz. Eu sinto uma tranquilidade quando eu estou aqui. E é isso mesmo, as pessoas precisam ser surpreendidas de uma forma que elas não sabem explicar ainda o que está acontecendo ali, mas nós sabemos, é a presença manifesta de Deus tomando conta desse lugar. E o meu desejo é que todas as pessoas que visitem uma célula possam sair de lá falando, nunca vi nada igual ao que acontece aqui nesse lugar. Outro ponto. Sempre que as pessoas chegam na célula, elas vão chegar com problemas. Às vezes a gente quer que só chegue pessoas perfeitas onde nós estamos. A gente fala assim, né? Seria tão bom chegar aquela pessoa que se identifica com tudo que a gente faz, que não tem problema nenhum, que a vida está uma maravilha. Mas isso não é assim que acontece. Sempre vão chegar pessoas com problemas. Jesus, quando o paralítico é levado ali para a casa, Jesus não vê apenas o problema físico que ele tem. Jesus enxerga algo além. Jesus vê pecado. Jesus vê afastamento de Deus. E Jesus trava uma batalha contra o mal. E depois o milagre é realizado ali. Isso é só uma introdução de alguns pontos, mas dentre os quatro pontos que eu quero falar com vocês, o primeiro é o que forma um grupo? O que pode permitir um grupo ser um movimento exponencial? E esse ponto é a compaixão. A gente precisa ter compaixão pelas pessoas. Eu fico imaginando, os amigos levaram o paralítico ali para aquela casa, ele estava ali no telhado, o paralítico desceu, e eles deviam estar lá olhando o que estava acontecendo ali de cima. Eu tenho certeza que eles ficaram maravilhados com aquilo. Eles falaram assim, que grande coisa que Deus realizou aqui nesse lugar. Quem é esse Jesus? Mas olha que legal. Ao mesmo tempo, eu creio que eles ficavam falando assim, nós não fizemos nada. Nós só trouxemos o nosso amigo até a presença de Deus? Para eles pode ter sido algo muito simples. Cara, eu só trouxe ele aqui. A gente só conseguiu colocar ele em contato com esse Jesus. E algo grandioso aconteceu na vida dele. O nosso trabalho foi carregar ele numa maca, precisar colocar ele pelo telhado. Mas o que a gente fez não é nada perto daquilo que Jesus operou na vida dele. A unidade de quatro amigos gerou ali, não foi apenas um milagre operado por Deus. Foi um movimento de mover de Deus que se espalhou por toda a região. A gente precisa ampliar a nossa visão de tudo o que aconteceu ali. E esse movimento só acontece por causa de compaixão. Primeira coisa é, eles tiveram que arrumar uma maneira de levar esse amigo até Jesus. Às vezes a gente acha que levar as pessoas até Jesus, levar as pessoas até a célula é simples. E muitas vezes impossibilidades aparecem. Não era simplesmente, ei, vamos ali até Jesus, a gente quer te levar até Ele. Era um paralítico. Havia uma multidão cercando a casa onde Jesus estava. como eles iam levar esse amigo até lá. isso me faz pensar muito no meu coração. Qual tem sido a sua desculpa para não levar as pessoas para a sua célula? Qual tem sido a sua desculpa para não convidar as pessoas para a sua célula? Eu já vi gente virando para mim e falando assim, meu amigo queria ir na célula, mas ele mora muito longe, fica muito ruim para eu buscar ele. Existem várias desculpas que a gente está para levar as pessoas na célula. E a coisa mais triste é você olhar e ir para fora depois e ver que essa pessoa não teve a oportunidade de conhecer a Deus ainda e está caminhando perdida. E a coisa mais maravilhosa é você se colocar num lugar de ser usado por Deus. Eu lembro quando eu tirei carteira. Eu tirei carteira com 23 anos, depois que eu converti, eu não tinha condição de tirar carteira antes. E quando eu converti, eu falei com Deus assim, Deus, eu quero tirar carteira para buscar e levar as pessoas para a célula. E eu fiz uma oração. E é perigoso você orar. Porque Deus mandou as pessoas, mas Deus não mandou o irmão que morava no meu bairro. Eu morava lá no Buritis com meus pais. A célula era na minha casa. E eu lembro o dia que Deus me mandou um rapaz que morava lá depois da Via do Minério, depois do Barreiro. E deixa eu te falar, eu saía da minha casa para buscar ele, para levar ele para a célula. E na hora que a célula acabava, eu levava ele em casa e voltava para a minha casa. Eu creio que, quando a gente fala de compaixão, existe um preço que a gente precisa pagar. Os quatro amigos podiam ter olhado para o paralítico e falado assim, cara, não dá. É difícil demais te levar até lá. Nós vamos ter que te carregar, nós vamos ter que arrumar, sei lá, um pano, um tapete, te carregar até lá. Não dá, a casa está cheia. É difícil, nós vamos ter que se esforçar demais, te carregar. E isso mexe muito comigo. Eu estou falando de coisas que eu fiz dez anos atrás. E eu olho para o Rodrigo de hoje, eu falo, será que eu tenho a mesma disposição que eu tinha dez anos atrás? Será que é uma distância que está me impedindo de dar uma carona para as pessoas irem para a célula? Será que é cinco reais a mais na minha semana que está me impedindo de levar e buscar alguém para ir para a célula? Eu lembro de pessoas também que estavam dispostas a pagar o preço de ir para a célula antigamente. Eu não sei se acontece isso mais hoje. Nossa célula era na casa do Léo Matos. Eu sou da célula dele, assim, fui desde o começo, quando era a primeira célula dele, foi quando eu cheguei lá. E eu lembro um dia um menino que chegou lá completamente suado. E a célula era no Gutierrez. E o menino não queria compartilhar muito o que estava acontecendo, a gente conseguiu arrancar dele. Ele morava depois do Minas Shopping. E ele não tinha dinheiro para ir na célula. E ele foi a pé para poder participar da reunião. Isso mexe comigo. De uma pessoa que valoriza o buscar a Deus, a estar numa célula, a se conectar com pessoas. mas isso mexe com a gente a se mobilizar. E nós nos mobilizamos para ajudá-lo até a condição de ir para a célula todas as semanas. Jesus via as multidões e se compadecia delas. A gente precisa se compadecer das pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa deixar as desculpas de lado. A gente precisa deixar o... É difícil. Será que vai gastar muito do meu tempo? Ou essa pessoa dá trabalho demais? É difícil, gente. Eu não estou falando que dar carona é fácil, não. Quantas vezes eu dei carona para um menino e na hora que chegava na porta da casa dele, nossa célula era 11 horas da noite, sexta-feira, ou seja, acabava 1h30 da manhã. Quantas vezes eu ia levar esse menino na porta da casa dele e na hora que eu parava o carro ele virava para mim e falava assim, Rodrigo, eu preciso conversar com você. e ele ficava ali uma hora, uma hora e meia falando. Eu estava doido para ir embora. Mas eu ouvia, eu orava com ele, tive a oportunidade de acompanhar ele por muito tempo e ver Deus agindo na vida dele. Sabe, gente, existe um preço que a gente precisa pagar e às vezes eu acho que a gente está olhando muito para nós o tempo todo. Eu fico perguntando, será que a gente tem evangelizado? Será que a gente está pagando um preço para trazer as pessoas para o nosso meio? É claro, Deus pode fazer de todas as formas, mas os amigos precisaram levar o paralítico até Jesus para que o milagre acontecesse. Às vezes a gente fica assim, eu não vou levar o paralítico não, mas Deus é soberano, Deus vai lá e cura ele. Deus pode. Mas eu não sei se os amigos não tivessem levado, se Deus teria encontrado e curado ele ou não. Mas eu te afirmo, porque os amigos o levaram, ele teve uma experiência com Deus. Não tem como a gente ganhar almas sem trabalho. Ganhar almas, ver pessoas se encontrando com Deus, se conectando com Jesus, isso vai gerar um trabalho para nós. Mas eu te falo, é o trabalho mais gratificante do mundo. Não tem nada mais gostoso do que você ver um amigo seu conhecendo a Jesus e sendo transformado pelo amor de Deus. Isso vale qualquer coisa na vida, irmão. Isso vale seu tempo, isso vale seu dinheiro, isso vale seu esforço. Uma alma ganha para o reino vale mais do que qualquer coisa. Segundo ponto que eu queria que a gente pensasse é, para o movimento acontecer, precisou existir perseverança. E a gente desiste muito fácil. E os amigos precisavam, precisaram perseverar. Fácil seria levar o paralítico e entrar na casa. Mas difícil é, nós levamos. E agora? A casa está cheia, não tem como entrar. E eu falo assim, eles tinham todas as desculpas para falar para o paralítico, né, cara? Nós tentamos, nós te trouxemos, mas, eu, agora não dá. Agora a casa está cheia. Agora tem muita gente querendo ver Jesus ali. Não dá para a gente te colocar pela janela, não dá para a gente te empurrar lá para dentro. Eles podiam ter dado qualquer desculpa, mas eles perseveraram até encontrar uma solução. Eu vou usar uma palavra que não existe, mas assim, nós temos que ser indesistíveis. Nós não podemos desistir das pessoas. Nós temos que perseverar. Pode ser difícil, pode dar trabalho, mas uma coisa eu te garanto, vai valer a pena. Eu fico pensando em mim. Fernanda na faculdade tentou três anos e meio pregar para mim. Imagina se ela tivesse desistido, imagina se ela tivesse abandonado, tivesse falado assim, não, o Rodrigo não tem jeito, não, ele é muito malucão mesmo, não quer saber de Deus. Cara, três anos e meio eu não dava um sinal para ela de que eu queria buscar a Deus. Mas ela persistiu em oração e toda oportunidade que ela encontrava, por mais que ela esperava ouvir um não, ela ia ali tentar falar de Jesus para mim. E no dia que eu quis buscar a Deus, quem foi a primeira pessoa que eu liguei? Para Fernanda. A gente não pode desistir das pessoas, a gente precisa buscar soluções às vezes que vão dar trabalho mesmo para nós. O resultado espetacular não veio pela soberania de Deus, veio pela persistência do quatro amigos em arrumar uma solução para levar o paralítico até Jesus. Toda hora eu vou falar com você sobre essa soberania de Deus, porque eu vejo que muitas vezes a gente tem terceirizado tudo para Deus. E eu entendo, irmão, Deus pode agir da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, se Deus tem um plano para a vida de alguém, eu creio que Ele vai se concretizar, mas Deus escolheu usar pessoas para contribuir na obra dEle aqui na Terra. E a gente precisa ter essa sensibilidade de o que Deus está me pedindo para fazer, o que Deus está me chamando a fazer, e não desistir muito fácil pelas coisas. Tem um amigo meu que tem 13 anos que eu tenho tentado falar do amor de Jesus para ele, 13 anos atrás ele foi numa célula, dois anos atrás ele me chamou para almoçar na casa dele, ano passado ele começou a frequentar uma célula, começou a vir alguns cultos, deu uma sumida de novo, deixa eu te falar, é difícil, mas eu te dou uma notícia, eu não ele posta um story, eu comento, fala, cara, que lugar massa que você está, não sei o que, já estou marcando de almoçar com ele de novo, eu não sou o chato que está fritando ele o tempo todo, não, mas eu sou o amigo presente que está lá com ele e eu sei que ele sabe que ele pode contar comigo, na hora que a corda apertar ele vai falar, cara, eu posso contar com o Rodrigo, eu na hora que o bicho pega ele vem atrás de mim e eu não vou ficar lá novo, o cara só quer aproveitar de mim quando ele está mal, eu não desisto dele, eu creio que eu vou ver ele aqui na igreja louvando, adorando a Deus, eu creio que eu vou ele liderando uma célula ainda, porque ele tem um potencial de conectar pessoas que é incrível, a gente for frouxo, a gente não vai ver as pessoas que a gente tanto ama, que a gente tanto espera, servir na Deus aqui do nosso lado. A notícia que eu tenho para te dar é Deus te escolheu e muitas vezes a gente está assim, Deus usa outra pessoa para falar com meu amigo, faz um anjo aparecer ali, se revela de forma sobrenatural na vida dele, mas irmão, Deus escolheu usar a sua vida para alcançar as pessoas que estão ao seu redor. A sensação que a gente passa a ter é que o egoísmo tomou conta da gente. A gente quer só ficar sentado numa cadeira e esperando que Deus haja na sua soberania de forma maravilhosa e miraculosa. Eu vejo isso nas células. Quantas pessoas na célula você vê que elas são super frequentes na célula, mas elas querem estar sentadas na cadeira. Dá uma função para ela. Chama ela para um compromisso um pouquinho maior. Elas falam assim, ah, não, dá trabalho, eu não sirvo, não dá para mim. Sabe, o egoísmo parece que vai tomando conta da gente e a gente quer só ficar sentadinho. O egoísmo é você vir para o culto, passar em frente ao carnaval e pensar glória a Deus que eu estou na igreja. Deus alcança esses perdidos que estão aí fora. Se você vai participar da Box Confrance tem mais de 18 anos e não vai participar do evangelismo, eu queria te pedir, irmão, ore, não tome uma decisão da sua própria cabeça, não. Pergunta para Deus se você deve ir para o evangelismo ou não. Às vezes a gente se contenta muito com a nossa salvação e a gente deixa de ter compaixão pelos que estão perdidos aí fora. Agora, se você está fraco para ir aí fora evangelizar, não vai mesmo não. Se fortalece em Deus. Não deixe o ídolo do carnaval te chamar para você querer estar lá no carnaval ao invés de estar evangelizando nas pessoas, mas se você está firme no Senhor, eu levanto um clamor aqui, que Deus te incomode essa semana para eu sair para o evangelismo com a gente. Porque eu tenho certeza que você vai impactar vidas lá fora e você vai voltar totalmente transformado desse evangelismo. Cristianismo não é uma democracia. E a gente muitas vezes tem achado que o cristianismo é uma democracia. Cristianismo é uma teocracia. Cristianismo não é se as pessoas quiserem nós vamos. Cristianismo não é você virar para a sua cela e falar gente nós vamos ver se a gente tem que evangelizar. Vamos fazer uma votação aqui. Se a maioria achar que a gente tem que evangelizar a gente evangeliza. se a maioria achar que não a gente não evangeliza. Isso é democracia. O reino de Deus não é democracia é uma teocracia. É a vontade soberana de Deus. E Deus nos chamou para fazer discípulos. Deus te chamou para evangelizar. A gente não tem coisas que a gente não tem que ficar perguntando querendo a opinião de mais das pessoas. Tem direcionamentos de Deus que são muito claros para a nossa vida. E a minha sensação é que o tempo todo a gente está gente será que a gente vai? Será que a gente deve fazer isso? Quem é líder de célula? Levanta a mão aqui. Deixa eu ver. Tem alguns líderes aí. Principalmente os líderes, mas isso vale para todos. Se Deus te chamou para a liderança você não tem que fazer a democracia na sua célula. Estou falando das coisas de Deus. Se Deus te chamou para liderar você tem que incentivar um povo a ir para um lugar onde Deus está chamando eles e muitas vezes eles não sabem que é para lá que eles devem ir. A democracia é perigosa. Quando Moisés estava adorando a Deus na montanha o que aconteceu quando ele não voltou? O povo estava adorando um bezerro de ouro. É uma democracia. Se reuniram resolveram adorar um bezerro de ouro as pessoas acharam a ideia boa então vamos. Era essa a vontade de Deus? Quando se tratam das coisas de Deus existe um perigo na democracia. As coisas de Deus a gente precisa tratar de forma teocrática. Terceiro ponto. Como eles conseguiram encontrar uma solução criativa para levar o paralítico humildade. E aí eu acho que é outro ponto que bate demais em nós. Imagina os quatro amigos querendo carregar o paralítico. eles chegam diante da casa que estava cheia, um vira e fala assim, nós vamos dar um jeito de entrar pela porta. O outro vira e fala, nós vamos dar um jeito de entrar pela janela. O outro vira e fala, não, nós vamos dar a volta por trás e entrar pela cozinha. O outro vira e fala, não, nós vamos entrar pelo teto. se não se não houver se não houver se não houver humildade no nosso meio vai ser difícil a gente conseguir levar as pessoas até Jesus. Muitas vezes o trabalho ele é conjunto. E nesse trabalho conjunto você precisa ser humilde. Você precisa parar de achar que sempre a sua ideia é a melhor. que sempre a sua forma de fazer as coisas é melhor. Às vezes você precisa baixar um pouquinho sua bola. Começa a trabalhar em unidade. Às vezes a ideia de entrar pelo telhado poderia ser a mais maluca de todas. Mas eles tiveram unidade no que eles queriam. Se eles ficassem brigando ali, qual ideia era melhor? Quem tinha mais razão? Muito provavelmente uma hora eles largariam o paralítico ali e falavam, não há consciência entre nós. Não tem como te levar lá. Cada um aqui quer fazer de um jeito. Eu acho que isso não acontece no nosso meio, né? A gente precisa trabalhar em unidade. A gente fala muito de unidade. Mas para ter unidade precisa ter humildade. Saber reconhecer que o plano do outro às vezes é melhor que o seu. Às vezes saber reconhecer que cara, meu plano é bom, mas o do outro pode funcionar. Está todo mundo concordando de fazer dessa forma. Então, deixa eu me colocar como um colaborador dessa ideia, ao invés de ser o opositor aqui o tempo todo. É difícil. Eu tenho um espírito muito crítico para as coisas, mas eu me policio o tempo todo. Eu me policio para saber trabalhar em equipe, para saber caminhar em unidade, para ter uma humildade. Eu sou o cara que vem mil ideias na minha cabeça, então eu sempre estou assim, eu penso assim, vou falar para vocês como que eu penso. Eu penso assim, todo mundo pensa devagar demais, eu penso muito rápido, a ideia vem muito rápido na minha cabeça, então eu já sei como é que é, vão, 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 que vai dar certo. Cara, quem disse? Quantas vezes eu fui no meu vão, 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 que vai dar certo e deu errado e eu quebrei a cara e eu vi as pessoas fazendo de outra forma e dando certo? A gente precisa estar disposto a comprar a ideia do outro. Isso vai requerer humildade em nossas vidas. O movimento de unidade, ele não deixa um rastro de sangue para trás. Tem gente que diz que caminha em unidade, mas parece que para a unidade acontecer gerou uma guerra. Um irmão seu ficou sem braço, o outro sem perna, o outro está com o nariz quebrado e você está lá falando, nós estamos unidos, nós estamos indo juntos, mas está todo mundo mancando na dificuldade de caminhar. Por quê? Porque ficou um rastro de sangue para trás, de um tentando impor a ideia dele a todo custo, a forma de fazer a todo custo. para ter unidade, a gente precisa muitas vezes se humilhar. Para levar o paralítico até Jesus, eles precisaram ser carregadores de maca. Quantas vezes a gente tem dito que, ah, isso eu não faço. Isso não. Isso é outra pessoa que faz. Tem coisas, às vezes, que me assustam no nosso meio. a gente fala que a gente quer servir, que a gente precisa servir, mas quando a gente é chamado para servir as pessoas, a primeira pergunta das pessoas é, mas o que eu vou fazer? Eu sei que muitas vezes elas querem saber qual é o encargo que elas vão ter, mas grande parte das vezes o que elas querem saber é, deixa eu ver se eu sou digno de exercer tal função que você quer me dar. se você tem habilidade com vários instrumentos, às vezes você fala assim, eu não quero ser o baixista que fica aqui atrás, não, isso é muito pouco para mim. Eu quero ser o cantor aqui com o violão que está na frente, que a luz está nele, é essa posição que eu quero. muitas vezes a gente precisa se rebaixar para posições onde você não se acha digno e numa boa, quem somos nós para achar que nós somos dignos de alguma coisa perante um Deus que se humilhou a uma morte de cruz por nós e a gente dizendo eu não sou digno, se for para fazer isso eu não faço, se é para ficar na porta ali abrindo o portão para as pessoas que não estão sabendo da informação que está tendo o carnaval. Ah, não, Rodrigo, abrir porta? Eu? No fundo, elas estão dizendo assim, você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu faço? Existem pessoas extremamente humildes e muitas vezes eu fico até constrangido nessa igreja de ver pessoas que estão servindo que você fala assim, cara, a pessoa está ali na total humildade servindo, recebendo os outros super bem e aí passa um tempo e eu descubro que a pessoa é um mega empresário, é um milionário e está aqui servindo todo dia, dando bom dia, gente às vezes de cara feia, nem respeitando, nem entregando, nem devolvendo outro bom dia, mas ele está ali servindo. Ele não está ali pensando, eu não preciso disso, eu sou um mega empresário, as pessoas que têm que me servir, eu tenho dinheiro para as coisas. Falo, cara, que posição de humildade vim aqui servir? Mas quem entende o Deus que a gente serve, o preço que ele pagou por amor a nós, você se entrega de forma a fazer o que Deus te pede, não importa o que você vai fazer, o que importa é quem me pediu, cara, é Deus que está me pedindo, eu faço, eu sirvo, independente de onde for, independente do que você faz, a central é uma vitrine muito grande para as outras igrejas aí fora, nós crescemos muito na visão celular, e de vez em quando a gente recebe convites para pregar fora, em grandes igrejas, e eu vi que um dia isso mexeu comigo, isso já tem uns anos, eu fui numa igreja, eu não sabia o tamanho da igreja, eu cheguei lá, tinha quase duas mil pessoas, e eu deixei algo entrar no meu coração ali, de falar assim, eu não me acho um grande pregador, para começar, eu acho que eu sou péssimo, tem todos os outros passadores dessa igreja que são melhores do que eu para pregar, mas eu falei assim, cara, eu estou top, estou indo na igreja de duas mil pessoas pregar, e eu dou, graças a Deus que isso durou muito pouco, eu falo assim, foram questões de minutos que Deus já me constrangeu na mesma hora, e Kate e minha esposa sabem de um princípio que eu carrego comigo, eu posso ir em qualquer igreja, independente do tamanho que for, igreja grande, igreja menor, mas direto eu vou lá no pastor Wagner do DNA e eu falo com ele, eu falo assim, Wagner, qualquer igreja que precisar de alguém para pregar, você pode me chamar, fui em Betinha ano passado pregar numa igreja, sabe quantas pessoas tinham no culto? Sete pessoas, eu fui, eu paguei minha gasolina, não ganhei nenhuma oferta, não é por isso que eu vou nos lugares, mas eu faço isso, é para Deus tratar o meu coração também todos os dias, para eu saber quem eu sou, eu prego em lugar para duas mil pessoas, eu prego em lugar para cinco pessoas, eu prego na rua quando não tem ninguém vendo, não é para a quantidade, é para quem eu faço, é para Deus, uma alma tem o mesmo valor do que um auditório lotado, um mendigo na rua vale tanto para Deus quanto um empresário milionário vale, e a gente precisa colocar o nosso coração no lugar certo, a humildade precisa ser algo que nos leva a ganhar as pessoas para Deus, e a glória de Deus. E o quarto ponto de algo que precisa acontecer em nós chama-se desglorificação. Tem um pouco a ver com isso que eu falei aqui por último. se a gente começa a pegar um pouquinho da glória do Senhor, nós não estamos dando a glória a Deus, e isso é um perigo, isso é um perigo na igreja celular, sabe quando sua célula começa a encher? Sabe quando você começa a multiplicar a sua célula e você começa a achar que você é bom demais no que você faz? Agora eu peguei o jeito, agora eu peguei a manha, e você começa a falar, eu sou um líder top demais, eu tenho que ser um supervisor, eu tenho que ser um coordenador, você está se glorificando demais. E é isso que a gente chama de desglorificação, é você saber que toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. os quatro amigos que levaram o paralítico até Jesus, eles não ficaram lá, nós somos top, nós tivemos uma solução legal de entrar com ele pelo telhado, mas no final dessa história todos estavam lá dando glória a Deus. Termina a história falando assim, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônicos glorificavam a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Quando a sua célula multiplica, quando a sua célula está cheia, quando um milagre acontece na sua célula, quando Deus te usa para orar para alguém e um milagre acontece, meu irmão, não queira a glória para você, toda glória ela pertence a Deus. E eu sinto que muitas vezes a gente fica se glorificando, a gente fica se achando e é isso que a gente tem chamado de desglorificação. A gente não pode ficar mostrando as nossas medalhas o tempo todo. É legal demais multiplicar a célula, é legal demais a sua célula estar cheia, mas deixa eu te falar, é Deus quem está fazendo. Toda honra e toda glória é de Deus. Ao mesmo tempo que sua célula está cheia hoje, ela pode estar vazia amanhã. Deus me livre que sua célula não fique vazia, mas, entendeu? Ela pode estar vazia amanhã, já aconteceu comigo, já vivi tempos ótimos em célula, já vivi tempos de seca e eu creio que o tempo todo Deus está tentando trazer lições para nós também. Não fica se achando demais, não. Do mesmo jeito que Deus te usa, eles usam as outras pessoas que estão ao seu redor. Saiba dar toda honra e toda glória a Deus. Permaneça humilde, trabalhando, fazendo. Sabe como termina a história do paralítico? Você vai falar, é com um milagre, é com um milagre, mas a história termina com um teto aberto e com um prejuízo que foi dado. Levar as pessoas até Jesus muitas vezes vai requerer de nós um custo. Vai requerer de nós fazer as coisas de uma forma que vão atrapalhar um pouquinho o jeito que a gente está acostumado a fazer. Você quer ter uma célula cheia da presença de Deus? Irmão, vou te falar, suas casas vão sujar, seu sofá vai ficar mais amassadinho, seus copos vão quebrar. Apresentar as pessoas a Jesus dá trabalho, tem um custo. Não queira uma igreja e uma célula toda arrumadinha sem problema, não. igreja é lugar de gente com problema, é lugar de gente com pecado, igreja dá trabalho, célula dá trabalho, mas eu vou te falar, dá muito fruto. E não tem nada mais satisfatório do que a gente dar frutos para Deus. Eu sinto que a gente está precisando sair um pouquinho dessa caixinha que a gente tem vivido, colocar a nossa criatividade para funcionar, dispender um pouquinho do nosso próprio orgulho, sermos mais humildes, se colocar numa posição de risco também. Eu vejo que muitas vezes a gente não quer nem evangelizar porque a gente está com medo da nossa imagem. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Essa palavra ela mexe muito comigo. Mexe porque eu olho para a minha vida e eu vejo um monte de coisa que eu preciso consertar em mim. Eu vejo passando pelos quatro pontos o tanto que eu preciso ter compaixão pelas pessoas. Eu falo eu não quero ser um Rodrigo indiferente. eu não quero ser o Rodrigo que no Natal da minha família vejo que minha prima está meio triste lá, mas eu falo assim, ah, são coisas da vida, ela nem vai me dar ouvidos. Cara, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que arrisca, que se coloca num lugar de levar uma palavra de amor e de esperança ao próximo. E às vezes você vai passar vergonha. Minha cunhada estava no metrô em São Paulo e uma mulher lá no metrô ela falou assim que ela estava olhando, ela sentiu que a mulher estava meio chorosa, fungando o nariz muito. E ela sentiu de Deus que ela devia ir lá orar pela mulher e ela chegou lá e falou assim, está tudo bem com você, você está chorando, eu posso orar por você? E a mulher virou para ela e falou assim, eu não estou chorando não, eu só estou gripada. mas ela falou, ela falou assim, mas eu posso orar por você? Mas ela falou assim, eu fiquei numa vergonha porque eu achei que a mulher estava chorando, que ela estava mal, que ela ia virar para mim e falar assim, não, estou péssima, preciso de uma oração. E a mulher vira para ela e fala assim, estou não, só estou gripada. Mas deixa eu te falar, você vai deixar de evangelizar, de servir a Deus, de falar do amor de Deus por causa disso? porque alguém pode virar para você e falar assim, nossa, eu estou gripada, não estou chorando, não. E você fala assim, meu Deus, que vergonha eu passei. Você nunca mais se bobear, vai ver aquela pessoa, ninguém que está ali te conhece, mesmo, e se te conhecesse? O que é que a gente está preocupado? Hoje eu estava no GD com meus supervisores e foi tão legal, uma supervisora contando o testemunho que ela estava numa entrevista de emprego e ela falou assim, para piorar essa parte, a entrevista era em inglês e o cara virou para mim e falou assim, me fala dos últimos livros que você leu, três coisas que te marcaram. E ela falou assim, só me veio à mente o livro cristão, Liturgia do Ordinário, que chama o livro. E ela falou assim, eu na entrevista de emprego comecei a falar com o cara da liturgia do ordinário e o livro fala muito sobre descanso aí ela, eu numa entrevista de emprego falando em inglês, falando para o cara que quer me contratar sobre descanso, ele devia estar pensando assim, essa menina não gosta de trabalhar, né? E ela vira e fala assim, eu fui contratada, a primeira mensagem que eu recebi desse gestor foi, me fala mais sobre o livro, me dá o nome e o autor que eu quero ler o livro que você falou comigo. hoje a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente tem medo de falar que a gente é cristão, a gente tem medo de professar a nossa fé nos lugares onde a gente está. Eu fiquei muito constrangido recentemente, muito, muito. Eu estava no Natal na minha família e minha família só tem de cristão, eu, meu pai, minha mãe, cristão assim, evangélico, eu, meu pai, minha mãe e minha prima. E eu fiquei muito triste que o pessoal estava bebendo muito, tem muitas criancinhas na família agora e eu vi as mães ali combinando de encontrar nas férias e o encontro não era para as crianças nadarem, era para elas beberem. Consequentemente, as crianças iriam nadar, mas parece que se não existisse a bebida eu não teria encontro. E aquilo mexeu muito comigo, eu voltei para casa muito triste, eu compartilhei isso com o pessoal da minha célula. Eu estava, assim, muito preocupado com a minha família, mas, na boa, eu não estava fazendo nada. Passaram uns 10, 15 dias, minha prima me manda uma mensagem e fala comigo assim, primo, eu tive oportunidade de conversar com uma prima do meu marido e ela é evangélica e eu chorei muito, falei para ela tudo o que eu estou passando e quero ir lá na igreja te ver pregando, me manda umas pregações, me diga uns livros, uns louvores para eu ouvir e eu fiquei muito feliz com a notícia que eu recebi. É lógico que eu fiquei muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz um exercício de olhar para mim e falar assim, por que que eu não levei uma palavra para ela? Por que que eu estou vendo a minha família indo por um caminho que eu estou percebendo que as pessoas não estão felizes e eu estou tendo dificuldade de falar de Jesus, do amor de Deus para essas pessoas? Foi meio constrangedor para mim. E você pode falar, não, Rodrigo, que vergonha, você é um pastor. Pode ser uma vergonha mesmo. Eu prego para tanta gente e, às vezes, com a minha família eu estou tendo dificuldade de fazer isso. Então, eu estou te dizendo que essa palavra é uma palavra para mim. Eu preciso ter compaixão pelas pessoas, eu preciso ter perseverança nos processos que as pessoas têm com Deus e não desistir delas em meio a esses processos. eu preciso ter mais humildade. Às vezes, o título de pastor te engrandece de certa forma e você precisa ir para o pó cada vez mais para saber quem você é. e eu preciso me desglorificar o tempo todo. Eu não sei o que você precisa fazer, mas eu creio, eu falei aqui quando a gente estava orando no começo, eu creio que nós vamos viver uma grande colheita na juventude, eu creio que nós vamos ver esse prédio lotado de jovens buscando e adorando a Deus, mas ao mesmo tempo eu creio que para isso acontecer Deus precisa mexer dentro de nós. Deus precisa mudar algumas coisas dentro da gente. O pessoal da banda pode subir. Eu queria te dar um tempinho para você pensar. o que que essa palavra mexe com você? Eu podia terminar essa palavra para cima virando para você e falando assim, gente, vamos ter essa ousadia que os quatro amigos tiveram, vamos andar em unidade, mas eu sinto sempre que Deus me chama a pregar, eu sinto que a pregação é para levar a gente para um lugar de arrependimento. é para levar a gente para um lugar onde a gente tem uma consciência de quem Deus é, o que Ele quer fazer em nós e que isso precisa gerar mudança dentro da gente. Eu prefiro levar a gente para esse arrependimento do que a gente sair daqui, uhul, é isso mesmo, e você sai lá fora, mas nada mudou dentro de você. Eu sinto que Deus precisa trabalhar em nós, trabalhar na central essas questões para que a gente volte a ter compaixão, para que a gente seja mais humilde, para que a gente persevere, para que a gente seja ousado ao levar o Evangelho para as pessoas. Eu tenho me perguntado muito o que está acontecendo que as pessoas, a gente sempre fala assim, as pessoas não querem saber de Jesus aí fora. Eu me questiono muito isso, porque eu questiono olhando para a minha vida, eu pergunto, será que eu tenho refletido Jesus aí fora? Sabe por quê? Jesus é apaixonante, gente. Quando você tem um encontro com Jesus, acabou, irmão. Você não quer saber de mais nada, não. Você vai para o seu primeiro amor e você está apaixonado e você larga tudo para servir a esse Deus. E eu tenho me perguntado, Rodrigo, onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Eu preciso voltar para esse lugar? Eu preciso voltar para essa paixão que eu tinha antes de virar e falar, cara, se você precisa de carona para a cela, eu te busco, eu te levo independente do horário. eu preciso perder a vergonha muitas vezes de pregar o evangelho para a minha família? Eu creio que eu não tenho tanto problema com essa imagem de, ah, eu sou um pastor e isso não mexe comigo, mas o tempo todo eu fico perguntando para Deus, Deus, será que eu estou deixando isso entrar no meu coração e isso está roubando algo do lugar onde eu deveria estar? Eu vou dizer mais uma vez, todo mundo fala, os tempos são difíceis, os jovens estão fechados, eu concordo em parte com isso, mas eu creio que o problema não está, não é esse, eu acho que a maior parte do problema está em nós, que somos a igreja, está na nossa forma de agir, na nossa forma de comportar, na nossa falta de ousadia para pregar a palavra de Deus, na falta de humildade que a gente tem carregado muitas vezes, mas eu creio numa transformação, eu creio que a medida que a gente for se voltando para Deus, medida que a gente for entregando mesmo o nosso coração, a nossa reputação nas mãos de Deus, Deus vai nos conduzir para esse chamado de fazer discípulos, ganhar pessoas, Deus vai nos conduzir para essa alegria de viver igreja e viver célula, eu sinto que a gente perdeu um pouquinho a alegria de viver igreja e viver célula, e eu te falo, a culpa não é da igreja, a culpa é nossa, é de cada um de nós, a culpa até é nessas questões que a gente tem falado aqui, por isso a gente precisa fazer essa reflexão de onde a gente tem errado, onde eu tenho errado, eu queria que enquanto a banda nos conduz em uma canção, que você refletisse, o que está faltando no seu coração, está faltando é compaixão pelas pessoas, às vezes você pode falar, Rodrigo, eu tenho compaixão, será que tem mesmo? Quando você vê as pessoas tristes, desesperadas ao seu redor, você tem agido, você tem levado uma palavra de esperança para elas? será que está faltando perseverança? Tentei pregar uma duas vezes Rodrigo, não deu, desisti, não é para mim, uns têm chamado para ser evangelista, eu não tenho, a pregação do evangelho, fazer discípulo é um chamado para todos nós. Rodrigo, eu tentei fazer dois dias do amigo na minha célula, não veio ninguém, eu não faço mais dia do amigo, já convidei algumas pessoas da minha sala para ir na célula, elas não foram, então, não chamam mais, no meu trabalho, tentei Rodrigo, eu tive compaixão, a moça estava lá chorando, eu fui lá, orei com ela, chamei lá na célula, ela foi uma vez, mas não voltou, então, eu não falo mais de Deus para as pessoas, porque eu não sei se se adianta, será que está faltando humildade em você? Será que está faltando sua célula trabalhar de forma unida, de forma humilde? sabendo que é um chamado de Deus para nós e a gente vai precisar se colocar em posições e lugares que não são os mais agradáveis, mas é Deus nos chamando para esses lugares, eu volto a falar do evangelismo mais uma vez, eu falo com você, eu não gosto de estar lá no meio do carnaval não, gente, é horrível, é uma sensação pesada, é uma e não existe coisa mais linda, eu lembro do evangelismo que a gente fez e eu contei isso aqui já em janeiro, só da gente estar ali orando com a equipe na hora que a gente virou já estava cheio de gente do carnaval chorando atrás da gente, a gente não precisou nem ir pregar para as pessoas assim direto porque já tinha um monte a gente chegou no carnaval já falou gente vamos orar aqui antes da gente evangelizar começamos a orar na hora que a gente virou eu lembro tinha quatro mulheres a maquiagem delas estava borrada assim borrada e a gente só chegou e falou assim a gente pode orar por vocês elas falaram pode e foi assim com essas meninas com os policiais que estavam lá com os ambulantes com casal heterossexual homossexual a gente abraçava todos falava Jesus te ama a gente está aqui para abençoar sua vida a gente pode orar por vocês foi lindo demais é bom estar lá eu não sei se a palavra certa é bom mas eu te falo é preciso estar lá Deus está nos chamando nós começamos a fazer a vox conference não foi para ter uma conferência dentro do prédio para ser boa para nós nós começamos a fazer a vox conference foi porque começou carnaval em Belo Horizonte e a gente queria determinar um marco nessa cidade de que Belo Horizonte é de Jesus que existe uma juventude aqui apaixonada por Deus por isso nosso marco não é só ficar Deus para as pessoas e deixa te falar Deus está te chamando para fazer isso preocupa não irmão nós temos todas estratégias mulher não vai sozinha sempre tem homem no grupo só maior de 18 anos que podia a gente toma todos os cuidados agora deixa te falar é espiritual o que a gente faça lá é regado de oração de consagração a Deus não acha que é na sua própria força não queira glória para você quando a gente chega lá e você vê as pessoas desistindo de ir para o carnaval e vindo participar da conferência porque isso acontece já aconteceu você vai simplesmente ver o poder de Deus manifestando em meio às trevas e não é só durante a vox conference que a gente deve fazer isso Deus quer te usar onde você está na sua família no seu trabalho na sua escola onde você está Deus quer te usar eu creio numa grande colheita mas eu creio que o trabalho começa em nós é Deus operando agindo mudando nosso coração é Deus resgatando essa alegria nossa de viver igreja juntos de adorar o senhor juntos sabe eu fico constrangido irmão do nosso desculpa te falar isso mas eu não consigo ficar sem falar é constrangedor você ver que o carnaval ali fora é mais animado do que aqui dentro eu não quero ânimo aqui dentro não eu quero adoração mas deixa eu te falar as pessoas estão lá enchendo a cara traição prostituição droga bebedeira e elas estão lá celebrando e a gente está aqui dentro muitas vezes se você está assim muitas vezes está até conversando olhando no celular eu falo isso com muito temor mas eu sinto um novo tempo de Deus para nós como juventude dessa igreja mas eu creio que requer uma postura nossa queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar não vou nem pedir se Deus falou com você algo para você ficar de pé queria convidar todos a ficar de pé enquanto a banda toca essa canção eu queria que você tivesse o seu tempo com Deus entende o que eu estou te falando presta atenção o culto não acabou não é hora de você conversar não é hora de você pegar o telefone para mandar uma mensagem é hora de você ter o seu tempo com Deus de você apresentar a sua vida o seu coração e falar Deus o que o Senhor quer trabalhar dentro de mim o que eu preciso mudar não fica pensando o que sua célula precisa mudar não pensa o que eu preciso mudar o que o Senhor quer trabalhar na minha vida mas Deus tira essa indiferença dentro de mim tira essa falta de ousadia para falar do teu amor do teu evangelho para as pessoas pede para Deus te transformar é o momento seu e Deus agora